Antigamente, a gente pegava água nas cacimbas. A dificuldade aqui é estrada. Estrada e a água, né? Quando era na época da chuva, as cacimbas enchiam de água. Ficavam as águas todas barrentas. As poças que enchiam, a gente ia pegar água com os baldes na cabeça, nas lagoas. Os plantios eram as águas do rio, né? Todo mundo plantava. Aí, de uns tempos pra cá, secou. Porque fizeram muita escavação no rio. Não teve mais como a água durar o ano inteiro. E aí, só tem água agora quando chove. Passam umas duas semanas, já acaba a água. A gente veio morar aqui nessa terra. Aqui é assentamento dos sem terra. Há 20 anos atrás, nós já passamos muito sofrimento. Eu mesma sofri bastante. Porque era pedindo água um em outro. Melhorou depois das cisternas. E antes nós tínhamos dificuldade. Nós não tínhamos reservatório pra reservar a água das chuvas. Aqui tem cinco crianças e eu de adulta. A água serve pra beber, cozinhar, dar banho. Até pra lavar a roupa também. O Aqualuz, eu não conhecia. Mas agora que fui beneficiado com um, tô conhecendo. Tô achando muito importante. Porque tô bebendo a água tratada. O Aqualuz pra mim melhorou, porque aqui não tem água filtrada. A gente pega a água direto da cisterna. Aí eu agora tiro a água da cisterna, coloco dentro, aí eu coloco o balde embaixo. Eu deixo passar quatro horas. Depois de quatro horas eu guardo. Eu guardo 20 litros de água e faço. Dá pra semana inteira só pra beber. A gente entende que as comunidades que pertencem ao território próximo da usina. Não só próximo, mas também que ficam assim adjacentes, né? E também que abrange ali até próximo da cidade de Juazeiro, na Bahia. Requer um certo cuidado, uma atenção. E requer também uma ajuda social a essas pessoas. E dentro disso a Enel se torna uma empresa que tem essa preocupação, de fato, com as necessidades inerentes ao que essas pessoas precisam. E aí estamos cultivando, estamos vendendo as coisas orgânicas. Ah, o projeto trouxe coisas boas, né? Trouxe o bioágua, né? E aí com esse bioágua transformou a minha vida, a vida da minha família. Depois do bioágua, graças a Deus, a minha vida ela mudou. Porque eu fui me desenvolvendo e movimentando. Minha saúde mudou. Eu planto assim, pra mim eu consumo mesmo, né? E algumas pessoas também que vêm comprar. Eu crente o quiabo, pimentão, cebolinho. Esses aí dão saída mesmo, a beterraba. De dois anos pra cá mudou tudo. A minha vida mudou completamente. Comecei a plantar também, depois que veio o bioágua. Porque antes não tinha condições. E aí veio os cursos. Eu fui fazer o curso também dos caprinos. Pra ABSE é muito importante a gente poder chegar em territórios remotos, de difícil acesso. Onde existe uma escassez de água, uma escassez de assistência técnica. E articular uma gama de parceiros, como o INE, o Fundação Banco do Brasil. E fazer junto um trabalho educativo, pra que essas pessoas, os agricultores familiares, possam ter condições de se desenvolver e tornar-se protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Eu aprendi muita coisa. A gente participou da capacitação do semiárido, né? O que pôde nos influenciar muito na nossa prática pedagógica. Eles vieram, trouxeram a parte teórica e levaram também os meninos pra conhecer as partes hídricas. E a nossa escola também foi beneficiada, né? Com o bioágua também. Nós recebemos uma proposta da ENEL. Se nós aceitaríamos esse sistema de reaproveitamento de água. Claro que nós aceitamos, né? É uma coisa muito importante pra escola. Reaproveitar a água pra produzir alimentos orgânicos, 100% orgânicos. Pegar esse alimento e utilizar na própria merenda do aluno, foi demais. É muito importante. Pra nós, quanto a equipe, foi um aprendizado muito grande. Pra os alunos, o nível de conhecimento foi muito proveitoso. Fizemos o poema falando sobre a nascente do Pacuí e como é importante a preservação dela. O Semiário do Sustentável significa a gente trabalhar com campanhas de educação ambiental também, nas escolas, com acesso a tecnologias sociais e também apoiando grupos produtivos pra que possam gerar renda. Então a gente decidiu criar um grupo pra gerar renda pra gente aqui na comunidade. São mulheres, né? A gente trabalha com o sequilho doce e o sequilho salgado e licores. O projeto, ele deu a reforma da cozinha pra gente, né? Parede, piso e outros, fogo. E a cisterna e o aqualuz. Consultora, né? Patrícia. E muito mais. Ela trabalha com a gente no estudo de viabilidade, de como a gente vai ter o custo pra vender, o custo de gastar, para poder comercializar. A gente vende aqui mesmo na comunidade e a gente participa de feira quando tem nas comunidades vizinhas. Nós criamos caprinho de ouvino e ter um pouquinho de gado também. Participei da capacitação dos três cursos, que foi uma coisa muito importante, porque a gente perdia muita criação, principalmente no tempo seco, né? Que a gente não sabia que a gente tinha que vacinar pro gado ficar mais forte. A partir daí a gente soube como manejar elas. Sobre a criação dos animais, a gente teve uma melhoria muito boa, né? Em produção, em alimentação, em tratamento, que a gente teve o curso também, né? Participou do curso. Participamos do curso. Eles deram uma forrageira pra gente estruturar o alimento dos bichos. Nós temos um ano já de produção, né? De tudo. Tanto na horta, como na produção dos animais. Foi uma renda muito mais em cima do que nós já tínhamos, né? O que melhorou, eu saí de dentro de casa, abri minha cisterna e peguei meu balde de água e, sabe, hoje eu tenho água na frente da minha casa. Tô muito contente, graças a Deus. Graças a Deus e essas empresas que nós temos. A Aves Brasil, a Ânion e a Banco do Brasil. Tchau, tchau esta região.